Confira a entrevista de Bel Bess só aqui no 3M Inovação. Bel, diante dessa história, nota-se que você é uma pessoa muito persistente. Como você superou os obstáculos para atingir seus objetivos? Eu sou muito persistente mesmo. E o que eu aprendi, muitas vezes olhando histórias inspiradoras ou conversando com pessoas que eu admiro, que nem sempre é alguém que é genial ou mirabolante, que acaba sendo bem-sucedido. E quando eu digo bem-sucedido, tem a ver com tocar essas vidas positivamente. Muitas vezes, aquele que conseguiu realizar as coisas é aquele que tentou por muito tempo e que caiu e levantou, e que não existiu, e que aprendeu com o erro de ontem e fez melhor hoje. Você pega histórias, pessoas que receberam centenas de não, mas você pega histórias do Walt Disney, tentando conseguir alguém que produza os seus desenhos. Você pega histórias do Thomas Alva Edison, as tentativas de criação da lâmpada. Pega essas histórias, que são consideradas histórias de sucesso, exemplares. Vai cavar um pouquinho mais para ver o quanto eles tentaram. Pega as maiores empresas hoje que existem em tecnologia. Vai ver quantos investidores eles bateram na porta e quantos não eles receberam antes de conseguir. Então, eu acho que às vezes a gente esquece esse parâmetro, porque às vezes as histórias são escritas pelos vencedores. E os vencedores, quando viram vencedores, no final, eles, claro que lembram de todos os desafios, mas às vezes a parte que vem da história é a parte que deu certo. E é uma pena que esses desafios não são expostos, porque a verdade é que o processo, e o que realmente faz virar um sucesso, é saber lidar com as adversidades, é saber perseverar, é saber crescer, é saber aprender com os erros, é saber consertar a rota, se estiver errado, é saber focar não só numa solução, mas no problema, e se a solução não estiver dando certo, criar soluções alternativas. Então, eu acredito muito nisso. Confira outras matérias em 3minovação.com.br